Salve, salve rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra avisar que essa partidinha foi minha primeira partida de Malga, dentro do competitivo. Foi uma partida bem maneira, deu pra ver como o personagem se comporta dentro do competitivo. Foi bem maneira mesmo e espero que curtam o vídeo aí. Foi minha primeira partida literalmente de Malga, no competitivo. Então desbloqueei ele, já fui pro competitivo já, sim, eu sou maluco. Mas foi bem legal a partida, espero que se divirtam e deixem o like, valeu! A força reside na unha. Eu sou o mesmo, moço. Eu sei que tem como você ter captado as gravações dela no salão, mano. Sim, sim. Isso tem como. É verdade, né? É até melhor fazer os shots. Não tem vídeo, assim, não. Não tem vídeo, assim, não. Eu errei demais. Mano, essa, essa, essa não morreu, mano. Não, não. Morreu, velho. Ah, não posso te proteger. O que? Tem como não? Tem como não? Não, tipo, eu não mandar foto aí, não. Tipo, eu não mandar foto aí, não. Só tem como mandar foto quando eu tenho privado essa foto aí. Tô dizendo assim, porque eu tô no celular. E aí você mandou um vídeo pra tudo e eu não estou lá. Ah. Tem como? Sim. Um hum, pode. Tem o vídeo. Agora. Não tem ninguém lá, foi. Quanto, quanto? Peguei assim. Quanto? Poxa, eu devido aqui! Não! Tá acabando aqui. É o Cururu, véi. Matasse? Meu Deus! Tu vai morrer. Meu Deus! Meu Deus! Ai, desistiu! Ih, se passa na área, é bom? Mais ou menos, se passa na área. Vai, mano. Vê esse currido, mano. Vê esse currido, mano. Ah, puto, pera. Volta, volta. Volta aqui. Troca, 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 troca. Tô sem barreira, tô sem barreira. Tome, come, come. Ai... Ai, mano, hita é. Eu não consigo prender ela do lado de fora. Volta, volta. Tô dando muito dano, mas tô matando. Mãeira tá ficando bem. Não, ela tava esperando. Ah não, ela tava esperando. Volta, hein. Vai não. Volta assim. Meu Deus, salvaram ele. A gente tem que salvar, né bãe? Eu não posso voltar dessa Ashe. Fala. Lá em cima. Que bom, ela tá fazendo balde pra perto, velho. Isso morreu, velho. Ah, não. Matei, né? Morreu. Ah, oi. Lá em cima. Tem de vida aqui. Ahn... 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 pumped actually... Pasou, 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 Pasou. Levéech leíp... Levéech liUP, velho. Passa, ninguém vai ser na... Na, nem ele. Levéech li accuse... E aí 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 Boa! Pode passar tu! Ah, ex ex! Pode passar! É exiano! Dá louco! Que irritou! Acabou com o jogo! Acabou com o jogo! Acabou com o jogo! Acabou com o jogo! A nossa ult combate com a civiliz! Eu prendo os cara comigo, tu ulta! O cara do confuso da tua ult! GG! Eu sabia que a nossa saúde é basicamente quase a mesma coisa, né? É porque na verdade a minha ainda é mais dopendo! Acho que pra não... Os cara nem reais! É que tu... É! E tu não se prende com o cara, né? Eu não prendo com eles! Só que a minha é boa, imagina! É! É igual a tua! Pra combate com a... Diga! Com o Reaper! Com o Genji! Acho que pra atacar eu vou tô só dando! Eu dou muito dano! Olha aí, me escondo! To dobro de tu, bai! Só que já é difícil matar, velho! É difícil o último hit, hein! esse nosso TPS é meio estranho ele não consegue pegar a oportunidade para pegar o TUM HIT e o TPS também, olha o TPS um tá com 11.000 e o outro com 4.000 ele tá jogando, eu não sei qual era o TPS eu acho que ele tá esse é o TPS vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai 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 Ai, que maluco. Ah, não me ganhei de ler. Queria ir com de vida mesmo. Queria ir dentro, né? Mas é o Jack. Queria ir quando morreu. Morreu também. Agora eu fugi. Entrega um ponto. Toda a carga. Tô aqui, cara. Trocando bala com o sondado dos caras. Opa, ele me pegou, velho. De costa. Toda vez que eu morro, esse mundo valeu, velho. Morreu, morreu. De costa, de costa. Ai, costa. De que tem costa? Olha aí, só da... Aline se manda eles lindinem. Ele tirou a meca e o Luz pra eles. Volta. Tô te lutando. Tô te lutando, velho. Tinha ali, velho. Tinha ali, velho. Volta, volta. Vai te bala. Põe, 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 põe. Põe, 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 menina. Caralho. É isso. A festa de jogada é minha. Tenho minhas dúvidas, mas acho que a jogada é minha. Não sei, velho. É o homem. Ele que simitando. Não sei se eu vou aqui que... Oh, tinha que ter que ter jogado, hein? Meu amigo, eu que ter jogado. Acabei de fazer uns 5kg ali, hein? Ganhei... Ganhei... Acabado. Música